Então, vamos dividir esse vídeo em dois assuntos. Eu vou te dizer onde você procura estágio e o que você precisa colocar no seu currículo quando você não tem experiência, combinado? Fala, galera! Tudo bem? Quem aí tá precisando de um estágio urgente, mas tá penando porque não tem experiência? Chove comentário aqui no canal de pessoas que estão doidas pra trabalhar, mas dizem que nem todas as minhas dicas servem pra quem nunca trabalhou. Então, eu tô aqui pra te contar que seus problemas acabaram porque esse vídeo é inteirinho pra te ajudar finalmente a conseguir aquela vaguinha dos sonhos. Coloque no Futurana que o seu futuro profissional tá garantido. Já larga o joinha aqui embaixo pra me deixar assim muito mais revigorada, feliz, contente toda a vida. Esse vídeo aqui, ele é recheado de nostalgia porque eu lembro muito bem da Ana de 14 anos atrás que entrou na faculdade, já queria trabalhar assim ó pá, de uma vez, já queria começar logo. Eu tô falando aqui trabalhar, mas a verdade é que eu queria mesmo era uma graninha, porque eu era dura toda a vida. Tinha dinheiro pra te chamar uma xerox, que hoje em dia eu acho que nem matei xerox, né? Acho que eu não sei qual a idade, porque é tudo digital. Mas era assim uma tristeza, então eu queria trabalhar logo. Então, eu tava assim igualzinho a você, doida pra conseguir logo meu estágio, mas eu tinha aquele currículo fozinho, fozinho, que eu não tinha nada. Naquela época, eu encontrei uma solução. E já tendo durante a minha carreira entrevistado dezenas de estagiários, eu tenho boas dicas pra te dar. É agora que a sua vaga sai. Então, se inscreve logo aqui no canal, porque hoje você tá procurando estágio. Mas amanhã você vai estar assistindo vídeo sobre como pedir aumento, confia, porque aqui é só história de sucesso. Então, vamos dividir esse vídeo em dois assuntos. Eu vou te dizer onde você procura estágio e o que você precisa colocar no seu currículo quando você não tem experiência, combinado? Primeira coisa, onde procurar estágio? O melhor lugar pra você procurar estágio é na sua universidade ou na sua instituição de ensino. Como assim na faculdade? É isso mesmo. Onde você estuda, já tem pessoas que trabalham com o que você quer trabalhar ou nos períodos acima, ou seus próprios professores que estão aí trabalhando no mercado. Quem me indicou pra um dos meus primeiros estágios foi uma professora. Obrigada, Lilian. Beijo, te amo. Mora aqui no meu coração. Que falou com uma ex-aluna, que ela tinha contato. Então, a sua rede começa na sua instituição de ensino. Essa rede é muito poderosa e é importante que você aproveite ao máximo. Sai falando com todo mundo. Vira a cara de pau mesmo. Quem quer emprego corre atrás. E isso inclui perder aquele medo, aquela vergonha. Ai, não sei como eu falo. Fala, oi, tudo bem? Quero estagiar. O que você está fazendo? Como é que eu vou conseguir? Vai, vai, vai. E depois me conta aqui que você ganha uma coragem graças ao Futurano. O segundo melhor lugar pra você conseguir um estágio é nas agências integradoras. Você já ouviu falar delas? Contratar um estagiário é super burocrático. Então, muitas empresas contratam agências pra intermediar os contratos. O CIEE, por exemplo, é uma agência integradora. E eles divulgam vagas diariamente que você pode se inscrever. Tem a SuperEstágio, a Nube. É só você procurar no Google. Agência Integradora de Estágio. E você vai achar uma aí na sua cidade. Antes de falar a terceira dica, eu queria mostrar pra vocês isso aqui. Esse quadrinho super especial. Eu ganhei da minha amiga Carla, que assiste o canal e é uma super incentivadora. Ele é da Entre Linhas Bordadas. Vocês podem encontrar lá no Instagram o contato. Dá uma olhadinha. Isso aqui sou eu, quando eu tinha acabado de pintar o meu estúdio aqui, pra começar a gravar o Futurana pra vocês. Então, parei esse vídeo pra contar essa favorita. Porque é amor demais. Obrigada, gente. Toda vez que vocês me dão força, eu fico mais feliz pra continuar gravando pra vocês. Valeu. O terceiro melhor lugar é no site das empresas que você quer trabalhar. Muitas delas têm programas de estágio pra encontrar novos talentos. E você precisa se inscrever direto no site. Pensa agora quais empresas, quais lugares você gostaria de trabalhar. E dá aquela fuçadinha no site. Vai que tem um processo seletivo prontinho pra começar. Ok, beleza. Sua cabeça deve estar fritando, porque eu te contei um monte de lugar pra você encontrar vaga. Mas calma, porque se seu currículo continua aquela coisa frita, sem nada. Então acompanha aqui que eu vou te dar as dicas agora disso. O que você precisa fazer pra chamar a atenção dos recrutadores. Aqui no canal tem uma videoaula que eu ensino a fazer currículo do zero. Eu vou deixar o link aqui em cima pra você assistir assim que acabar esse vídeo. E eu sei muito bem que as empresas têm exigido cada vez mais experiência dos funcionários. Como se o estagiário já fosse um profissional pronto. Mas isso não é de agora. Desde sempre existe uma lista enorme de exigências pra conseguir uma vaguinha. Então não se desespera porque não sei o que acontece, mas é assim mesmo. Mesmo que as empresas peçam muitos conhecimentos, o que elas estão procurando na verdade é um bom perfil profissional. As habilidades mais importantes de um estagiário sem experiência são vontade de aprender e evoluir, interesse no trabalho da empresa, proatividade e curiosidade. Nenhuma dessas características são características técnicas, você percebeu? Se você tem pelo menos duas delas, você já vai ter mais chances de conseguir um estágio. Como que você demonstra que você tem vontade de aprender e evoluir, interesse no trabalho da empresa? Você pode participar de alguns eventos da sua área, ou fazer cursos rápidos nessa área que você quer trabalhar. E aí você coloca lá no seu currículo. Isso já vai te dar um super up. Como é que você demonstra proatividade e curiosidade, por exemplo? Quando você cria um projeto pessoal, participa de um projeto interessante na sua universidade. Quando você trabalha numa ONG, por exemplo. Quando a gente tem um currículo vazio, praticamente com dados pessoais e instituição de ensino, a gente precisa melhorar esse documento com outras informações. Então, como eu falei nesse vídeo, cursos, participações em eventos, trabalhos em faculdade, projetos pessoais ou projetos sociais são atividades muito importantes pra quem quer ir além daquele currículo basicão. Já se inscreveu no canal? Comenta aqui embaixo o que mais você gostaria de saber sobre o tema estágio, que eu posso gravar outros vídeos super personalizados. E agora, aproveita e manda esse vídeo pra todo mundo, pro WhatsApp, pras pessoas conhecerem as suas dicas incríveis de onde arranjar estágio e como fazer o seu currículo ficar muito mais atraente e conseguir fechar logo essa vaga e já acompanhar os outros vídeos de carreira aqui do Futurano. Tá legal? Beijo da Magá, adorei gravar esse vídeo pra vocês. Tchau, tchau, até a próxima.